Música Em dezembro de 2008, aqui no Teatro da Ux, a banda O Estado das Coisas gravava Rock de Galpão. Um DVD ousado que trazia versões contemporâneas de Rock, Folk, Blues e outros ritmos para clássicos do nativismo gaúcho. Pois bem, o trabalho tomou um novo fôlego e nessa sexta-feira, às 8 da noite, aqui no Teatro da Ux, tem a apresentação do Rock de Galpão 2. Sim, existe uma nova versão para clássicos do nativismo em versões Rock and Roll, Blues, Folk e uma série de outros ritmos. São ousadias que podem assustar alguns, mas certamente vão conquistar o gosto de muitos. Os Homens de Preto, que foi ouvido por uma geração de pessoas como tema de abertura de um programa de televisão, ganhou esta versão que você pode conferir. Música Quem for conferir o espetáculo, vai ver a virtuose do percussionista e bailarino Diablo Jr. com um show nas bolhadeiras. O Rock de Galpão também mostra a competência de três músicos caxienses de excelente qualidade. Formam parte da banda Estrada das Coisas o guitarrista Rafa Schiller, o baixista Gustavo Viegas e o acordeonista Paulinho Cardoso. Ou seja, um programa muito bacana, que dá para ouvir também músicas como o Recordos da 28, que você ouve fechando este vídeo. Obrigado e até a semana que vem. Música Música